Essa é nossa hein, a história do paredão Lembra daquele dia que a gente saiu Sua amiguinha me secando, isso você não viu Era cada piscada que eu não aguentei Chamei logo pra sair e ali mesmo eu peguei Lembra daquele dia que a gente saiu Sua amiguinha me secando, isso você não viu Era cada piscada que eu não aguentei Chamei logo pra sair e ali mesmo eu peguei Sou filho de raparigueiro, acostume aí Papai me ensinou assim, papai me ensinou assim Sou filho de raparigueiro, acostume aí Papai me ensinou assim, papai me ensinou Sou filho de raparigueiro, acostume aí Papai me ensinou assim, papai me ensinou assim Sou filho de raparigueiro, acostume aí Papai me ensinou assim, papai me ensinou assim Essa é nossa menino, toca aí Lembra daquele dia que a gente saiu Sua amiguinha me secando, isso você não viu Era cada piscada que eu não aguentei Chamei logo pra sair e ali mesmo eu peguei Lembra daquele dia que a gente saiu Sua amiguinha me secando, isso você não viu Era cada piscada que eu não aguentei Chamei logo pra sair e ali mesmo eu peguei Sou filho de raparigueiro, acostume aí Papai me ensinou assim, papai me ensinou assim Sou filho de raparigueiro, acostume aí Papai me ensinou assim, papai me ensinou assim Papai me ensinou assim, papai me ensinou assim Vai pura farra Pura farra Então o que é isso é menino? Pura farra Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade É só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai se agudar e sempre tá na capital É que a família dela Sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Vamos trocar o campo pela cidade Não vou enxar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita É porque eu sou vaqueiro da zona rural Vamos trocar o campo pela cidade Não vou enxar minha fazenda pra morar na capital Olha que eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Mas o motivo eu já sei Olha que o campo é minha felicidade É só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela vai se agudar e sempre tá É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Vamos trocar o campo pela cidade Não vou enxar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não me aceita Porque eu sou vaqueiro da zona rural Vamos trocar o campo pela cidade Não vou enxar minha fazenda pra morar na capital Não vou enxar minha fazenda Vou enxar minha fazenda para morar na capital Hoje a noite é dela, deixa ela embebedar Hoje a noite é dela, deixa ela estravassar Terminou com o trouxo, eu tô logo bloqueio Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem treio Bem blogueirinha, solteira e danadinha Hoje ela, pejolinha, hoje ela Hoje ela, pejolinha, hoje ela Hoje ela, pejolinha, hoje ela E enche o copo E deixa a birita Bater pra quê? Pra ela descer, descer Bater pra ela descer Pra ela descer E é mais uma dor Pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela bater, bater Pra ela descer Pura farra Deixa o copo dela Deixa ela em devedar Hoje a noite é dela Deixa ela estrapasar Terminou com o crush Metou logo o bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela nasce em treio Bem blogueirinha Solteira e danadinha Hoje ela, hoje ela, pejalinha, gelar E enche o copo E deixa a birita Pra bater pra quê? Pra bater pra ela descer Pra ela descer, descer, pra ela descer E é mais um mundo pra quê? Pra ela descer, descer Pra ela bater, bater, pra ela descer Pura Farra E garante a dor e um monte de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma raílula Nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa veio uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete E garante a dor e um monte de papo Eu fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de uma raílula E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa veio uma prova de amor Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete Prova que me ama andando no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Pura Farra Ela tá solta De tanto que ele prendeu Aquela boca Tá procurando o cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, deu, deu Agora é tudo meu Seu coração não faz tum-tum Agora ela só bate com bum-bum Agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum Ela tá solta de tal que ele prendeu Aquela boca tá procurando cara que nem eu Me deixa lá de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu Deu, deu, deu Agora é tudo meu, seu coração não faz tudo Agora ela só bate com o bumbum Seu coração não faz tudo Agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum Agora ela só bate com o bumbum Pura Farro Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão É bem vem me procurar É bem vem me procurar O meu corpo era sua diversão Não é bem vem me procurar Não é bem vem me procurar Não é bem vem procurar O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão O meu corpo era sua diversão E é muita malemolência E é muita malemolência O meu corpo era sua diversão E é muita malemolência O meu corpo era sua diversão Mas se mexer Tu vai tomar E tenta copiar Vamos lá na porra Toda na hora de balançar Sentado na sequência E o que que é na sequência Desce na sequência Mas é muita malevolência E que dá na sequência, até se dá sequência E é muita malevolência, é malebo, malevolência E é muita malevolência, é malebo, malevolência E é muita malevolência, é malebo, malevolência E é muita malevolência Pega o nosso ringue aí, Bob Teclas O secladinho do Alex, vai Puxa, piveta Pura Farra A solidão tá me custando caro Que os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando caro E dormir sem você aqui não dá Vão pros meus rolê pra te esquecer e voto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Oi, nega, volta pro seu nego Ou então eu bebo Ou então eu bebo Pega a volta pro seu nego Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro E os baratos que eu tomo não dou conta de pagar No escuro do meu quarto, tá deixando caro E dormir sem você aqui não dá Vão pros meus rolê pra te esquecer e voto Cada vez pensando mais, mais Mas de mim não sai mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás Pura faça Você tem O emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Afunera o cabelo Vigir o seu sonho, sei lá É pra o seu beijo A ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Pega a sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Basta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Puxa, meus meninos Quero ser a toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Se tem bebida tem sol Se tem sol tem novinha Se tem novinha eu tô lá Fazendo sacanadezinha Todo mundo tá louca A ousadinha rola, sol Bora tomar uma ou não Bora tomar todas Bora tomar uma ou não Bora tomar todas Olha a contagem regressiva Pra ela jogar bubom Cinco, quatro, três, dois, um Vai taca, vai taca, taca Vai taca, vai taca, vai taca Eu disse taca novinha Taca o bubom Vai taca, vai taca, taca Vai taca, vai taca Eu disse taca novinha Taca o bubom Se tem bebida tem sol Se tem sol tem novinha Se tem novinha eu tô lá Fazendo sacanadezinha Todo mundo tá louca A ousadinha rola, sol Bora tomar uma ou não Bora tomar todas Bora tomar uma ou não Bora tomar todas Olha a contagem regressiva Pra ela jogar bubom Cinco, quatro, três, dois, um Vai taca, vai taca, taca Vai taca, vai taca Eu disse taca novinha Taca o bubom Vai taca, vai taca, taca Vai taca, vai taca Eu disse taca novinha Taca o bubom Taca, 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 taca É o pobre que tá mandando e as meninas pedem mais É festa da tequila tipo América, pai Se é o farra que tá mandando e as meninas pedem mais É festa da tequila tipo América, pai Vamos fazer igual filme, é botaria, vai É carro balançando, é carro balançando Pachacoalhando, vai Pachacoalhando, olha aqui Meu parceiro do Divulgações Alex Tecla tá mandando e as meninas pede mais É festa da tequila tipo América, pai Se a barra que tá mandando e as meninas pede mais É festa da tequila tipo América, pai Vamos fazer igual o filme é putaria, vai, vai É cama balançando, é carro balançando Tudo isso é puta chacoalhando, vai Bota chacoalhando, olha que é cama balançando É carro balançando, tudo isso é puta chacoalhando, vai É cama balançando, olha que é carro balançando É puta chacoalhando, vai É cama balançando, 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 é cama balançando, vai É caro balançando, é caro balançando, é puta chacoalhando, chacoalhando Estararar, menino, ai, bebê, mulheragem que tu quer, então toma, meu filho Toma a swing no meio do mundo, isso é pura barra, menino E várias mamas, tudo bem que eu vou levar só pra vi, ela vai ser papapá, papapá na checa dela E várias mamas, tudo bem que eu vou levar só pra vi, ela vai ser papapá, papapá na checa dela Vai, vai, peredecá, bem, bem, peredecá, vai, vai, peredecá, vai, 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 peredecá, vai, vai, peredecá, vai, vai E aí tá aqui na fã dela, tá pronto pra se cobrar, tem um assinal de peça, um assinal de pano Agora toma, vai, toma, foi toma, toma, já tá agora, toma, vai, toma, foi toma, toma, já tá agora, toma, vai, toma Toma surrada e suente, agora toma, vai, toma, 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 já Isso, olha o ex, é o salão do boteca E várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pavieira Vai se papapá, papapá na chegadeira, vai, vai, perreca baby, perreca vai, vai, perreca Oi pá, na chegadeira, vai, vai, perreca baby, perreca vai, vai Foi treta aqui na novela, tá pronto pra ser cobrada Tem um assinal de peso, um assinal de bala, agora toma, vai, toma Toma, 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 vai, toma Toma, 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 já tá agora, toma, vai, toma, toma, toma Pura Farra Peraí, peraí, peraí Esse que é sofrer, sou fuleiragem, menino Fica fuleiragem, bota Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi, quem foi Daniela, Isabela, Mariana, quer que cá A morena, a patricinha, a ruivinha Empinar, se sozinha, é problema, imagina se juntar No soname, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a rapa Quando elas viram, empinam, empinam, empinam Jogando o que, a rapa no chão Vixe, olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi, quem foi Daniela, Isabela, Mariana, quer que cá A morena, a patricinha, a ruivinha Empinar, se sozinha, é problema, imagina se juntar No soname, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a rapa Sem parar, quando elas viram, empinam Empinam, empinam, empinam Olha, jogando o que, a rapa no chão E tu se pina, repina, repina, no chão E pega, repina, no chão E pega, repina, repina, no chão E pina, repina, sim Na fada É no soname, a rapa Pura farra É suí que toquei, então toma, meu filho E chegou o mulher, a hora zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa Pois sabe o que quer, ninguém segura essa metralhadora E chegou o mulher, a hora zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda, poderosa, cheirosa Sabe o que quer, ninguém segura essa metralhadora E se deixa, ela passa maravilhosa Abaça quietinho Abaça quietinho Vem Ele se deixa, ela passa maravilhosa Abaça quietinho Abaça quietinho Abaça quietinho Abaça quietinho Bebem E chegou o mulher, a hora zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, olha a guitarra, poderosa, cheirosa Pois sabe o que quer, ninguém segura essa metralhadora Mas chegou o mulher, a hora zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra ronda, solteirosa, cheirosa Sabe o que quer, ninguém segura essa metralha E se deixa, ela passa maravilhosa Abaixa quietinho Abaixa quietinho Abaixa quietinho E se deixa, ela passa maravilhosa Abaixa quietinho Abaixa quietinho Puxa, paleteira Cura fala Vem na sua, hein, galha, pega Vamos, GM, vem pra adoção, seu menino Vem que vem Xê, gê Nós somos parceiros de ir lá Cura Farra A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra porra Depois que eu conheci você E então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Conheço o fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Mas é a quinta vez E você liga E dorme em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez E eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra porra Depois que eu conheci você E então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Conheço o fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirige Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Falta o dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirige Espero ela no salão Agora pensa aí no casalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casal Nutella Que bloqueio e parar de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Ô sucesso menino Quaredão roubaceiro Meu parceiro é Ivan Divulgações Tamo junto Show Eita menino Essa daqui é pra beber Se embriagar e chora com o salário Mais uma vez Acordei Embriagado E o seu cheiro Empregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo Na minha boca O seu deu cor de coração Entrou na boca Na minha saudade Já tinha tomado Um rumo na briga Mas desandou com a sua ligação Perdida Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Acordei Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois De novo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebi ninguém parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Aredinha sem limite A galera de Barra da Alcântara aí Toca aí seu menino Por favor Não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou Mas é que só de imaginar você Nas preliminares do sofá você Virando um olho pra outro na hora É melhor nem pensar É que eu não tô querendo E algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo E algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Despeito Despeito o nosso fim Despeito o nosso fim Despeito 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 o nosso fim Pura Farra Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber, quero aventurar Já trabalhei, tô cansada dessa vida louca, ninguém me segura Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rola, receio Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rola, receio E se meu ex me chamar, eu bloqueio Se ele me ligar, eu rejeito Solteira, eu me deito, sem chifra eu me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo campo Ei coleguinha, se solteira é ter qualidade de vida Ei coleguinha, se solteira é ter qualidade de vida Eu disse ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do... Eu disse ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do... Pura Farra Um abraço pra um parceiro, uma salda toda pingada Chama! Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber Quero aventurar Já trabalhei, tô cansada dessa vida louca, ninguém me segura Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rola, receio Se quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rola, receio E se meu ex me chamar, eu bloqueio Se ele me ligar, eu rejeito Solteira, eu me deito, sem chifra eu me levar Assim eu vou vivendo a minha vida em todo campo Ei coleguinha, se solteira é ter qualidade de vida Coleguinha, se solteira é ter qualidade Ei coleguinha, se solteira é ter qualidade de vida Coleguinha, se solteira é ter qualidade Eu disse ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do... Eu disse ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do... Eu disse ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do... Eu disse ex, ex, passado é passado E quem não gostou... Pura Faja E nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trava e dá uma tremidinha É escanteio, dá um empinadinho Então falta, falta, e falta, e falta rebolar pra baixo Falta rebolar pra cima faz um movimento novo Quica, quica, quicadinha, falta rebolar pra baixo Rebolar pra cima faz um movimento novo Quica, quicadinha, falta rebolar pra baixo Rebolar pra cima faz um movimento novo Quica, quicadinha, falta rebolar pra baixo Rebolar pra cima faz um movimento novo Quica, quicadinha E nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Céu, dá um empinadinho Bola na trava e dá uma tremidinha E nesse jogo eu não vou tá sozinho Céu, dá um empinadinho Se inscreva no canal Olha o vaquejado menino Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho é princesa Sua beleza satisfaz Ela é a rainha do vaqueiro Mas igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de meu bem Mas eu canto na zaguejada Foi por quem era tatamé Mas ela montou no cavalo Olha e me convidou também Ela é a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Ela é a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Ela é a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Mas que mulher maravilhosa Mas ela é linda demais O seu dentinho de princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela Que roxa a mala de meu bem Mas eu canto nas vaquejadas Foi porque ela tá também Mas foi o dono de Deus e Deus Foi pra dar pra você meu bem Mas ela montou no cavalo Olha e me convidou também Eu vou me apresentar pra ela Eu vou te amar a mala de meu bem Uh, 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 uh Paredinha sem limite Pura farra Pura farra Sim A parede é rouba-se na minha galera de Osasco E se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penho verdadeiro E vamos pra caniola Que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim De seta, 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 seta Ai, droga! Seta, 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 seta Ai, droga! Repertório novo! Olha que se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penho verdadeiro E vamos pra caniola Que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na régua Ela olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim Vem que vem! Senta, seta, 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 seta Aquecimento! Vai! Senta, 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 senta Vai! Eu disse, senta, que senta, que senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Olha que senta, senta, senta Senta, senta, senta É pra tocar no paridão Vai! 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 Pura Farra Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Na minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Na minha casa não Na minha casa não Na minha casa não Hoje eu vou virar O placar sensão Ela vai no chão, ela vai no chão, eu vou virar pra praça o som Ela vai no chão, olha aqui ela vai no chão, virar pra praça o som Ela vai no chão, chama no sol e eu dou para e dou Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar louco Mas hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou virar o fai da Assunção Ela vai no chão Se ela vai no chão eu vou virar o fai da Assunção Ela vai no chão Mas ela vai no chão Eu vou virar o fai da Assunção Mas ela vai no chão A CIDADE NO BRASIL 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 Pura Farra A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vê no swing e no BF Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo quando viu meu malote Tinha a loura e a morena disputaram quem me ganha Eu tomando raiz cozinha, gosto mais do que lasanha Aí mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pras duas, ter tudo meu e aqui Vou tacar beijão nas ruas, relaxa, relaxa Olha, vem gola de Wimmy no ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa Olha, encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Chama no som Vai, 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 su-supi da trupa Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo quando viu meu malote Tinha a loura e a morena disputaram quem me ganha Eu tomando raiz cozinha, gosto mais do que lasanha Aí mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, é tudo meu e aqui Vou tacar beijão nas ruas, relaxa, relaxa Olha, vem gola de Wimmy no ritmo do encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa No ritmo do encaixa, encaixa Vem que vem! Pura farra Paredinho a CNBD Se é mais um, se é mais um, se é mais um, se é menino Não é meu aniversário, mas todo dia eu comemoro Eu comemoro, eu comemoro Eu comemoro, eu comemoro Eu comemoro, eu comemoro E eu aqui bem solteiro Todo mundo namorado Não é meu aniversário, mas todo dia eu comemoro Eu disse, eu comemoro, eu comemoro Solteiro que chama né, então eu posso não ter por satisfação Nessa vida que eu gosto, não é meu aniversário Mas todo dia eu comemoro Alô, meu parceiro, aí minha galera, meia zé, sou Deixa lá né, então eu posso não ter por satisfação Nessa vida que eu gosto, todo mundo algemado E eu aqui bem solteiro Todo mundo namorado e eu aqui solteiro Todo mundo algemado e eu aqui bem solteiro Tá todo mundo namorando e eu aqui solteiro Olha que é parabéns pra mim, parabéns pra mim Tá todo mundo namorando e eu aqui solteiro Olha que é parabéns pra mim, parabéns pra mim Pura Farra Puxa, menino Pisa, menino Parece assim, ó Acho que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece Mas quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor Na hora que você tava suadinha Te deu uma chupadinha Que você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Passa a folhinha, esse cara Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor Na hora que você tava suadinha Te deu uma chupadinha Que você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas caminha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Eu não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Finado de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho E o povo não ouvi Amar o paraíso Vertei na visão Por favor, alguém me tira Nessa situação Olha aqui, disco 9 e 0 Pra me socorrer Tô querendo beber Disco 9 e 0 Pra me socorrer Tô querendo beber Olha aqui, disco 9 e 0 Pra me socorrer Tô querendo beber Foi disco 9 e 0 Pra me socorrer Tô querendo beber Toma, 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 toma Olha aqui, eu não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Olha aqui, finado de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Cabuloso produção Olha aqui, que besteira eu fiz Papai me deu conselho E o povo não ouvi Amar o paraíso Entrei na visão Por favor, alguém me tira Nessa situação Olha aqui, disco 9 e 0 Olha aqui, disco 9 e 0 Pra me socorrer Tô querendo beber Olha aqui, disco 9 e 0 Pra me socorrer Tô querendo beber Uh-huh Uh-huh Puxa! Tu tá na ganhola e os amigos faturando Tu tá na ganhola, mas cheiro de perfume bom Tu tá na ganhola, cheiro de marola, pô Tu tá na ganhola, várias vinte tá jogando Tu tá na ganhola e os parceiros faturando Tu tá na ganhola Vem sentando e emola, vem! Tu tá na ganhola Tu tá na ganhola, eu disse vem sentando e emola Vem! Tu tá na ganholaсятanta, tu tá na ganhola Oitota na gaiola, agora senta aqui, senta, senta, senta aí Oitota na gaiola, cheiro de marala Oitota na gaiola, várias meninas jogando Oitota na gaiola e os amigos faturando Oitota na gaiola, cheiro de perfume bom Oitota na gaiola, cheiro de marala Oitota na gaiola, várias meninas jogando Oitota na gaiola e os amigos faturando Oitota na gaiola Vem sentando, bora, vem Oitota na gaiola, oitota na gaiola Oitota na gaiola, oitota na gaiola Oitota na gaiola, senta, 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 senta Oitota na gaiola, oitota na gaiola Oitota na gaiola, oitota na gaiola Pura Farra Pé jantar no índio Pura Farra Pura Farra Eu disse hoje no Baile da Penha o que vai rolar Só botaria pra essas meninassas Nos amigos já estão cada um com a sua missão Mais uma saca e o Japão com o meu topo na mão Então hoje no baile da Penha o que vai rolar Só botaria pra essas meninassas Nos amigos já estão cada um com a sua missão Mais uma saca e o Japão com o meu topo na mão Então hoje eu vou parar na ganhola, fica de marola Senta pro chefe, do jeitinho que ele gosta Foi pra ter caixa, tá que vai faltar depois das horas Toma, 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 que toma, só gastar Eu disse, toma, 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 só gostar Eu disse, hoje eu vou parar na ganhola, fica de marola Eu disse, certo, nada mais, pretinho que ele gosta Olha aqui pra ter caixa, tá que vai faltar depois das horas Toma, 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 que toma, que toma, só gostar Eu disse, toma, 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 só gostar Vê se hoje no vale da penhão que vai rolar Eu vou parar e abra essa menina só Os amigos já estão cada um com essa missão Mas traz o lanço aqui, eu já tô com meu copo na mão Eu disse, hoje não vale a penha, o que vai rolar Pois a pata, essa menina tá caçando Olha aqui, eu já estou cada um com essa missão Mas traz o lanço aqui, eu já tô com meu copo na mão Então, hoje eu vou parar na ganhola, fica de marola Onde fica de marola? Senta, 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 senta? O chefe do jeitinho querido Tu 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 vai se caixa Membансian ipsa E volta depois das horas Toma, 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 só gostosa Olha aqui, tomam, toma, 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 só gostosa Vai Mas hoje eu vou parar na gaiola Fica de marola e de cima Do jeitinho que ele corte Fica chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sagostão Olha aqui, toma, 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 toma sagostão Joga no surim, joga na pegada Vai, 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 vai Vai, vai, vai